Ei, eu tô gravando meio louco sem perceber Ah, é que meu time me obriga a beber sabadão Fazer o que é proibido, postar histórias novas Fala, oi, sumido, churracão, pagode O alto! Todo mundo, família, chega na vibe É moral, velho! É todo bizarão! Wow, 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 wow Vem assim, geral levanta a mão, geral levanta a mão Os mano, as mina, skatista, ladrão Geral levanta a mão, geral levanta a mão Os mano, as mina, skatista, ladrão Vem wow, 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 wow Ei, Lucauzinho, na humildade Te bate no ES, cê pegou um busão pra vir perder na minha cidade Aí, acho que cê não tem capacidade Por isso o Mike vai chegar aqui na humildade Mano, cê pode vir, eu te tiro do trono Não é o Lucasinho, é o Lucasinho com cronos Aê, que cês tem o casinho escondido Por isso freestyle, você vai ser ofendido Mano, cê sabe que não é sagaz Tipo jogo da vida, perdeu volta 10 casinhas pra trás Aê, sinceramente que eu tô com as rima Por isso freestyle, cê sabe, você desanima Por isso o verso que agora é sublime Cê parece um cão chupando manga, então é desanime Tô flex, tô flex, tô flex, tô flex, tô flex Mike, track, one, two Aê, pode deixar comigo cê fala de mim até de cronos Só que nessa parada, mano, você se engana Mano, você fala DS Mano, quando dormiu junto com o Big Mike Isso cê não explona, né, cuzão? Acho que você como pau Agora cê sabe que, mano, é rima sobrenatural Fala de ES, SP, rima louca Eu vim do ES, se fudeu que eu não vim à toa Mano, cê tá achando que você é foda Só que nessa parada, mano, aqui é na moral Quando você fala de cão chupando manga Aqui na sua frente é o flowzinho infernal Cê fala de 10 voltas pra trás Só que você não entende É porque mano, é o jogo do trap 10 voltas pra trás e flowzinho à frente Vamos lá, vamos lá Barulho para as imagens Mike Lucas 1x0, 100, menor Chegou como, recomeça, filho Na moral, na moral Todo mundo joga a mão por conta Chega com nós Então, mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap E assim, mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap E aí, e aí, e aí Mano, mata esse cara no trap Pode deixar, mano, que o punk é doido Só que é Missy que puxa a vibe E não tem flow pra mim, já nasceu morto Mano, tá ligado, mano, que eu vou fazendo isso aqui Pra mim você não tem criatividade Você só sabe gastar Mas em questão de trap não tem flow de verdade Calma, tá mexendo no beiço Que que é isso e agora vem que esperte Sabe que nessa parada, mano, você vai morrer E pra você não tem reset Mano, ele quer rimar contra mim E olha só, mano, na moral Como se fosse take and go fight Mexeu no beiço, puxou especial Mano, tá puxando o poder Sabe que, mano, você não atura Olha só, mano, gastando no ínter e estadual Você toma uma suma Mano, que que está acontecendo? E olha só, mano, pega a visão, fica esperto Te ganhei na gastação, na resposta e no ataque Aprendeu como é que é seu MC completo? Mata! 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 Sabe que agora não vai improvisar O seu flow cê pode acelerar Isso nunca vai te alavancar Só fala de flow e de flow e de flow Mano, até Amsterdã Mano, você parece um gordinha Sai daqui e vai trabalhar no Detran Mano, fazendo freestyle Cê sabe que agora eu falo pra tu Mano, você não trabalha no Detran Mas tá cansado de trancar o cu Chega pesado, improvisado Sabe, mano, que você não é bolado Quer fazer um free, mano Só que agora você que tá desesperado Ele chega no começo e fala Tô flex, tô flex De tanto pegar na cabeça do Kronos Você tomou dor flex Mano, só esse lado grito é terceiro, tá ligado, mano? Obrigado aí vocês que acharam que deu terceiro Pela vibe, mas... Não vou falar do Adolfo também, não Barulho para as rimas de Lucas e... Mike! Então por favor Vocês que estão desse lado aqui, tá ligado? Se vocês acham que deu terceiro Mano, solta a voz, demônio Caramba, velho Vai, vai, quem começa? Terceiro! Terceiro! Vai que começa, é bate e volta Tudo, dois, DJ, tudo dando comando Soltar nós Joga a mão lá em cima Amor a família Pra que ela vai me sincerar Vai! Uu, 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 uu Carada, mano, pra mim você é otário Mano, eu não tô ouvindo flow o tanto que cê fala Na moral, sinceramente, agora cê dá pala Mano, eu acho que você tá de truque Fala tanto de flow que bate punheta Vendo batalha do Jaluk Você fala que não viu É porque cê é temente Meu povo é igual cultura, mano Não vê, se sente E olha só, mano Você é o bobo da corte Fala de um dia É porque eu vi ele e cê tô na torre Que torre cê tá falando Na moral, tio, agora Siga improvisando Mano, você nunca faz o show Você vê na batalha dele Nossa, olha aí cê falando Mano, tá gastando Só que nessa parada, mano, cê vai embora Eu lembro que você falou de Dolflex Pra dormir com o Big Mike, você pirou de piroca Que porra de piroca Na moral, mano, agora você não é maloca Mano, você não faz o papel Quando cê vê o flow acelerado do Grant Cê ouve a música do Krell Ah, eu falei de um remédio só, que absurdo Aí cê falou porra de piroca Pediu os dois juntos, mano, não sabia Agora cê perde Sabe que agora você perde, não se esquece Vamos lá, vamos lá, vamos lá Rimas mais dezoito aí, galerinha Todo mundo lá Postando x vídeos aí Barulho para as imas de Mike Lucazinho Vai que próxima fase certo Palmas pro Lucazinho aí, família A família Tchau Tchau